DK? Vocês querem que eu chame o DK, mano? Bora testar? Bora testar? Bora testar, DK? Bora testar, mano? Tá meio desgraçado, cara. Pera aí, porra! 9, 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 10, 10. ... ... ... Os caras é mais ignorante, né, mano? ... Suave. Obrigado.